A Honda finalmente apresentou o novo Civic, a 11ª geração do modelo tá com visual bem mais conservador e na boa eu não falo mais nada aqui pra vocês sobre design até que um carro seja lançado porque você lembra né, eu critiquei o Civic 11 quando a gente viu a projeção depois quando a Honda lançou o conceito, só que agora meu Deus do céu, eu tô mudando de opinião, que carro invocado, eu quero acelerar mas calma Leandro e calma você também, porque essa euforia vai depender da vinda do modelo pro Brasil, lembra? A gente não sabe se teremos um novo Civic aqui no nosso país nesse vídeo a gente vai falar mais sobre isso e também sobre todos os detalhes do novo Civicão Fala galera de carona, Leandro no carro Tô a bordo do Hyundai HB20 Sedan, versão Evolution com motor 1.0 turbo e em breve você vai conferir um vídeo com todos os detalhes aqui no canal Bora agora falar sobre o novo Honda Civic, a Honda finalmente apresentou o modelo trouxe todas as informações do sedã médio que começa a ser vendido nesse ano 2021 lá nos Estados Unidos, ele que é produzido no Canadá Será que vai vir pro Brasil? Sobre isso a gente fala já já, mas antes já deixa aquele like maroto como sempre ajuda o canal, eleva o hype do vídeo e faz com que mais pessoas conheçam o de carona com Leandro é importante o seu like e também a inscrição, se você não tá inscrito, já ativa também aqui o sininho pra você não perder nada, toda semana vídeos novos, conteúdos exclusivos como o vídeo da nova Fiat Toro, fomos os primeiros, o primeiro canal no Brasil a mostrar a Toro em detalhes e também a dar uma acelerada só aqui no de carona com Leandro né, vocês são demais mas obrigado pelo like e pela inscrição, tamo junto, vamos nessa dá uma olhada aí no Civicão, Civic 11, realmente o carro tá mais conservador perdeu aquele ar futurista do Civic 10 que a gente tem à venda aqui no Brasil mas ao contrário do que eu tava imaginando quando vi o conceito falei pra vocês aqui no canal que não tinha gostado tanto olha, eu não sei o que a Honda fez, mas o carro tá sedutor eu olho pra ele, pra mim a sensação é de voltar no tempo ele tá com estilo anos 90, com linhas bem mais suaves com o capô avantajado, mais comprido a traseira, a traseira eu acho que a lanterna podia ser mais afilada tá muito exagerada na minha opinião mas o conjunto tá bacana tá com um ar saudosista dá pra gente dizer assim gostei, o fato é esse eu gostei, esse Civic tá imponente, tá invocado comparando, eu admito que ainda acho o Civic 10 mais bem resolvido é um carro do momento eu acho que se a gente pensar, estamos em 2021 o design que atende bem é esse do Civic 10 mas já não tô achando mais que foi um estrago que a Honda estragou o Civic acho que esse carro vai agradar e a própria Honda deixou isso bem claro que esse carro tem uma proposta de ser um modelo que vai satisfazer o motorista que gosta de dirigir que gosta de guiar posição bem baixa ao volante esse estilo mais clássico ou seja, é um carro emotivo deve ser gostoso demais de dirigir e falando em tocada a gente já fala aqui das opções de motorização ao contrário de rivais como o Corolla que é o sedã médio mais vendido do mundo o carro mais vendido do mundo o Civic não vai ter opção híbrida pelo menos nesse primeiro momento ele continua sendo equipado apenas com opções a combustão 2.0 aspirado e 1.5 turbo lá nos Estados Unidos o 2.0 a gasolina rende 152 cavalos e 19 quilos de torque enquanto que o 1.5 turbo entrega 182 cavalos e 24,5 quilos de torque lembrando que o torque é a força do motor nas duas configurações o câmbio é do tipo CVT um novo câmbio CVT que está entregando respostas bem mais rápidas de acordo com a Honda e o motor 1.5 ele ganhou algumas melhorias como uma nova tubulação do turbo que foi redesenhada e também agora ele conta com a abertura variável das válvulas tudo isso para melhorar o desempenho e garantir melhores médias de consumo a Honda diz também que a direção elétrica é nova há um novo ajuste um novo acerto de suspensão e também um trabalho na parte aerodinâmica tudo para fazer o carro ser mais prazeroso de dirigir e por dentro a parte interior essa sim chama muita atenção está mais minimalista o carro mudou completamente na versão topo de linha Touring ele passa a contar com um quadro de instrumentos digital bem parecido com o do Accord tem um novo volante painel totalmente renovado central multimídia com tela flutuante é uma mescla ali do que a gente viu já nos painéis dos novos Fit, City e também do Accord do mesmo jeito que aconteceu do lado de fora está num estilo mais simples, mais retrô olha, está legal quero ver a sensação de dirigir porque essa é uma qualidade top demais no Civic uma coisa que ele tem e outros sedãs médios não tem o Corolla não tem o Jetta não tem o Cruze também não de você só de sentar na posição ao volante se você está na concessionária você já entrega a carteira não dá nem o cartão dá a carteira na mão do lojista porque você vai comprar o carro a ergonomia é muito boa eu torço para que o novo Civic continue dessa maneira e que esteja até melhor porque a Honda falou que melhorou vamos ver o novo Civic está um pouco maior se a gente comparar com o antecessor ele agora tem 4,67 metros de comprimento são 3,2 centímetros a mais de todas as medidas a única que reduziu foi a altura ele está 1,9 centímetros menor o entre-eixos que já era bom com 2,70 metros agora tem 2,73 o carro está mais espaçoso por dentro só que em compensação o porta-malas diminuiu caiu de 519 litros para 419 na suspensão ele continua tendo suspensão independente na dianteira e na traseira ponto positivo para isso porque reforça a qualidade na tocada do veículo é uma suspensão mais moderna e continua contando claro com controles de tração e estabilidade para todas as versões não dá para esperar menos de um sedã médio mas a partir dessa geração o novo Civic passa a contar com o pacote Honda Sensing que agrega itens como piloto automático adaptativo aquele piloto automático que mantém a distância para o carro da frente e o motorista não precisa nem acelerar ou frear ele também tem câmera frontal frenagem automática de emergência e assistente de permanência de faixa itens para deixar o Civicão em pé de igualdade com o Corolla ainda no quesito segurança a gente precisa destacar o novo airbag frontal que conta com 3 camadas de bolsas infláveis que segundo a Honda reduz a chance de bater a cabeça ao deslizar pelo airbag na hora do impacto consumo de combustível de acordo com a Honda as médias melhoraram se liga aí no consumo da versão de entrada LX nos Estados Unidos fazia 12.7 na cidade agora faz 13.2 enquanto que na estrada o aumento foi de 16,1 para 17 km por litro lembrando que o LX conta com motor 2.0 já a versão topo de linha Touring com motor 1.5 turbo fazia 12.7 na cidade subiu para 13.2 e manteve os 16,1 km por litro na estrada olhando para essas médias dá para a gente entender porque a Honda não colocou versões híbridas porque o Civicão é bastante econômico mas eu desconfio que em breve a gente vai ter sim uma opção híbrida porque os rivais tem o mundo está caminhando para híbrido ou elétrico a Honda tem o Acorde híbrido tem o HR-V híbrido não acho portanto que o Civic vai ficar muito tempo fora dessa vamos ficar de olho e vamos ficar de olho no mercado brasileiro porque tudo indica que a Honda vai parar com a produção do Civic quando fizer a troca da geração o Civic 10 é fabricado no país mas o modelo não consegue acompanhar o sucesso de vendas do Corolla fora isso a Honda vai ter no Brasil a nova geração do City e do City Hat o inédito City Hat os dois vão ser fabricados no Brasil e por causa disso o Civic deve perder espaço o caminho então deve ser a importação mas será que a Honda vai importar? tá aí uma coisa que a gente ainda não sabe a Honda não fala nada e tem gente que desconfia que o Civic saia de linha do Brasil porque sendo importado o preço vai ser bem mais alto olha aí na tela o preço do Civic hoje já não é barato né? vindo importado com a importação do Canadá o preço vai ser ainda maior quero só ver como que eles vão lidar com isso se é que vão tentar lidar com isso né? repito a Honda pode decidir por interromper a venda do Civic no Brasil vai ser uma pena se isso acontecer porque o Civicão é uma delícia de dirigir pra mim é o melhor sedã médio de tocada supera a Corolla Cruze Jetta Cerato Nissan Sentra vamos ver como é que vai ser o novo Sentra né? mas o Civicão tem um algo a mais e nessa geração com esse estilo aí saudosista pra mim ele remete a anos 90 repito ficou ali um ar de nostalgia unindo tecnologias que a gente tem nos dias de hoje como farói 100% de LED assinatura DRL tecnologia dentro do carro com entrada USB pra todo mundo tem carregador de celular por indução central multimídia com espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay é um carro conectado seguro moderno e com um estilo saudosista ficou legal só não vai ser legal se a gente não tiver a chance de conhecer esse Civic no Brasil o meu palpite palpite do Leandro vamos lá torçam pra eu estar errado enganado mas hoje eu desconfio que a gente não vai ter o novo Civic no Brasil por uma questão de dinheiro no caso da Honda que não quer perder dinheiro porque não basta só importar o carro e vender ali meia dúzia de unidade e depois falar ah beleza não deu certo parei se vender o carro tem que se pensar na estrutura toda a logística de pós vendas tem que ter rede de concessionárias preparadas tem que ter estratégia de lançamento campanha de lançamento divulgação peça de reposição ou seja é gasto pro fabricante então antes de trazer o carro a Honda tá pensando nisso tudo será que a conta vai fechar será que vale a pena todo esse esforço pra um carro que vai ser bem mais caro e que vai vender pouco a Honda sabe que não vai conseguir fazer o Civic se não sabe eu tô falando aqui não vai fazer o Civic vender mais que o Corolla não conseguiu com a geração 10 não vai ser agora com a 11ª geração isso é fato então a conta precisa fechar pra Honda é lógico que eu quero ver o carro aqui no Brasil torço pra gente acelerar ver os detalhes torço pra ver ele na rua mas se não vender a gente tem que analisar o lado do fabricante nesse caso também porque o produto vindo do Canadá vai ser bem mais caro se a gente olhar pros preços hoje o Civic LX de entrada custa 117 mil e o Touring topo de linha 159 mil e 300 reais isso em São Paulo o novo Civic vai custar o que? 180 mil? 200 mil reais? você aceitaria pagar isso? 200 pau num Civic? aí que tá a questão é isso que a Honda com certeza tá analisando e a gente vai aguardar ansioso pra ver qual que vai ser a decisão teremos ou não teremos o novo Civic Civic 11 aqui no Brasil e se vier pro Brasil vai ser só em 2022 no primeiro semestre quero saber agora a sua opinião e aí a Honda acertou no design da nova geração do Civic ou você ainda prefere o futurista Civic 10? será que o novo Civicão vem pro Brasil ou vai ser mais uma vítima dos SUVs e deixar o nosso mercado? tomara que não mas agora com vocês comentem! e esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro se você gostou deixa seu like se inscreve no canal se você ainda não fez isso e tá vendo aqui né não vai embora tô deixando outros dois vídeos bem bacanas pra você conferir na sequência beleza? até a próxima galera tchau 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 tchau